Minha gente, ó, tirei as tripinhas do coração, tá vendo? Aí aqui, ó, eu lavo ele, boto ele no escorredor mesmo e lavo, aqui. O bom daqui de casa é que eu não preciso de música pra botar, porque a torneira aqui de casa, ela canta, então tá ótimo, ó, você vai e coloca o meu shoyu, a quantidade, minha gente, é nua, mostarda, bote até cobrir, isto, aqui, ó, pode botar sem pena, tá? A maionese. Aí agora, vem o alho. O alho eu ainda uso o espremedor, tá? Aqui é do tempo do roncocom. Se você tiver aqueles alhos triturados que vocês compram no supermercado, vocês podem usar também. Eu não gosto de, daqueles alhos do supermercado triturado, não. Eu gosto dele, desse modelo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Isto. Tem outro dentinho de alho aqui. Ó, o coração fica top de verdade, viu, sim? Top, top, que vocês não tem noção. Aí agora, o que é que a manhã vai fazer? Vou botar um negocinho aqui, ó, que é pro aquecimento. Isto. Aqui é só aquecimento, tá? Misturou tudinho? Os temperos. Você vai, ó. Pode usar a mão, minha gente. Não tem problema nenhum. E deixa esse coração aqui, nesse tempero, marinando por uma hora. Quanto mais você deixar ele marinando aqui, nesses temperos, melhor ele vai ficar, tá? Aqui, ó. Fica top, viu, sim? Aí quando tu botar ele num palito, tu bota cebola. Ó. Tu é doida, é? Vai ir. Vou lavar a minha piscina aqui. Tô dizendo a vocês que a torneira canta. Ó. Fica desse modelo aqui. Vixe, amor. Acaba não, mudão. Se não for desse modelo, eu nem apareço no rolê. Só aquecimento.